E será que o ASUS Zenfone 8 ainda vale a pena atualmente? Smartphone top de linha da ASUS, que já está em diversas gerações acima, né? A gente já está aí com o Zenfone 11 praticamente no mercado, mas o Zenfone 8 ainda dá um caldo, principalmente para pessoas que gostam de celulares pequenos. Sim, ele é muito compacto, muito bonitinho, eu acho o celular uma gracinha, cara. Melhor coisa para quem prioriza compacto aí, telefones menores para você carregar no bolso e tal, porque hoje em dia ninguém mais aguenta celulares gigantescos, cara. É terrível de você carregar, então essa é a grande vantagem do Zenfone 8. Se você gosta de telas grandes, celulares aí maiores para você consumir mídia, filmes e vídeos no geral, ele pode não ser uma boa opção, mas de forma geral ele é muito bom sim. Lembrando que já teve análise completa do Zenfone 8 lá na época, mas essa daqui é uma revisão, uma reatualização de coisas que mudaram nesse tempo. Eu pude reutilizar ele aí por alguns dias e eu digo para vocês que a experiência é muito satisfatória. Na parte do hardware, esse smartphone aqui entrega tudo do bom e do melhor, ele vai rodar todos os jogos aí da Play Store com folga, né? Ele não vai rodar no máximo, na mesma potência que um Galaxy S24 ou smartphones do ano, por exemplo, mas ele vai rodar sim aí no alto, indo talvez alguns no médio e tal, mas os jogos mais pesados do momento aí, Fortnite, Genshin Impact, o Diablo Imortal, vai rodar em uma qualidade épica. Não épica na questão de qualidade épica, porque o Fortnite tem uma opção lá épica, não estou falando disso, estou falando que ele vai rodar em uma qualidade boa. Enfim, fala uma qualidade boa para não confundir aí, né? Olha só. Mas, tirando o hardware, ele também entrega diversas outras coisas bacanas, como por exemplo, as suas câmeras, que peca apenas na lente frontal. Isso daí também não dá para esconder, a lente frontal desse aparelho aqui foi muito criticada, apesar de ter melhorado nas últimas atualizações que teve, né? Não dá para corrigir, porque essa lente aqui, o problema dela não é no hardware em si. É na questão do software, né? Porque eles não conseguiram fazer uma otimização muito boa, talvez focaram mais os esforços no Zenfone 8 Flip, que hoje já acabou, né? Eu particularmente achava aquilo incrível, aquela câmera giratória era sensacional, né? Então, talvez seja por isso, né? Que no Zenfone 7 e Zenfone 7 Pro só tinha a câmera frontal que virava, né? E aí, talvez, ou não conseguiram, ou não quiseram, ou preferiram cortar custos, e não entregaram uma câmera frontal muito boa. Mas as traseiras são excepcionais, concorre com a câmera lá do iPhone 13, até mesmo o Galaxy S23, só que vai ficar um pouquinho abaixo aí, né? Mas ele tinha uma qualidade estupenda, está passando aí de fundo, fotos e vídeos tirados por ele, e você não vai ficar na mão. É lógico que ele perde para os smartphones mais atuais, isso daí é a mesma coisa do hardware, né? Porém, ele não perde tanto assim, e levando em conta a sua respectiva época, ele cumpre muito bem o seu papel, e vai agradar 99% dos usuários, né? Enfim, talvez ele peca um pouco no balanço de branco, HDR, tem vezes que eu tiro umas fotos e parece que elas ficam muito escuras, né? Mas isso não seria uma coisa assim a se reclamar, uma câmera que tem autofoco, tem redutor de ruído de vento, e tem todas essas coisas aí, né? No atual momento, ele está com o sistema Android 13, e aqui tem um ponto negativo, porque provavelmente esse vai ser o último Android que ele recebeu, porque ele veio de fábrica com o Android 11 lá atrás, né? Recebeu o 12 e o 13, Então, a gente não tem informações concretas que a ASUS vai atualizar para o 14, se a gente seguir as políticas dela do passado, não vai atualizar, assim como foi no Zenfone 6, no Zenfone 7, ela dá apenas duas atualizações, né? Então, isso daqui pode ser um ponto bem crucial para você não ir para ele, né? Lembrando que eu tenho que criticar quando merece ser criticado, né? A própria Samsung aí agora vai atualizar os seus smartphones da linha Galaxy S24 por 7 anos, e o Galaxy S23 e outros aí receberam 5, vão receber no caso 5 anos de atualizações, né? Então, é muita coisa, 2 anos não é nada, tinha que ter pelo menos 3, 4 no mínimo, né, ô ASUS aí. Mas a Motorola, a Xiaomi e algumas outras empresas ficam de fora oferecendo menos suporte, né? Atualmente, quem ganha nessa parte aí é a Samsung e a Apple, né? Elas estão competindo aí para ver quem dá mais atualizações, Isso impede várias coisas, como por exemplo, com o tempo os aplicativos vão ficar desatualizados e você não vai conseguir mais usá-los. Mas, é lógico que em contrapartida, também existe o jailbreak. Jailbreak não, jailbreak é na Apple. Existe a custom ROMs aí, né? E outras coisas, root, que você pode fazer, instalar algumas outras ROMs aí, para você conseguir utilizar esses aplicativos aí que não funcionavam antes nativamente, né? Para vocês terem ideia, tem gente com o Galaxy S1 lá de 2010 rodando o Android 14, né? Então, muita coisa muda com isso, né? Aí, o celular volta a ser usável, né? Mas eu não sei se eu recomendo muito, porque, assim, de forma nativa não tem, né? E é meio ruim, você perde suporte e tal, mas é uma alternativa sim que merece destaque. Em questão de bateria, esse aparelho aqui não é grande coisa, tá? Sendo bem sincero aí, ele vai ficar um pouco abaixo do Galaxy S22, Galaxy S21 aí, consegue o quê? Cerca de 7 horas de tela, lógico que restringindo funções, modo de economia de energia, mas a capacidade também não é tão grande, ó, assim como vocês podem ver, que é um celular pequeno, né? No caso, ele concorria lá atrás com o Galaxy S21, né? Então, nessa questão aí, você vai conseguir sim, dependendo muito do tipo de usuário, tipo de uso que você tiver, uma bateria para um dia inteiro de uso longe da tomada, né? Mas no outro, você vai ter que carregar. Pelo menos ele vem com carregador robusto na caixa, que pouco mais de uma hora e pouco, já carrega 100%. Mas eu esperava, sim, uma bateria superior nesse quesito, mas não dá para ganhar todas, né? Agora, uma parte que esse aparelho brilha, até mesmo nos dias de hoje, é no seu áudio. Sim, a ASUS sempre teve áudio de qualidade, tanto na captação, quanto na reprodução. Ele é um aparelho sensacional, tem as tecnologias da ASUS lá, tem Dolby Atmos, tem alto-falantes estéreo, que sai som tanto de cima quanto de baixo, e tem o próprio preset do equalizador da ASUS, que você pode utilizar e regular da sua maneira. Na época, eu falei que ele vencia a maioria dos concorrentes da época nesse quesito, e sim, eu não estava mentindo, porque o seu áudio é estupendo. Eu até poderia colocar uma música aqui para vocês verem, só que o microfone fica meio difícil de captar, né? Mas, se vocês pesquisarem em outros locais, vão ver que muita gente elogia o áudio da ASUS. E na minha opinião, sim, a ASUS está na frente na questão de áudio da Samsung. Mas não está na frente do, por exemplo, o ASUS Zenfone 8 com o S24. Não, você tem que comparar na sua respectiva época, né? Se comparar ele com os concorrentes, lá o S21, o iPhone, ele ia vencer sim, né? A sua tela também é boa, porém, eu achei inferior com os concorrentes, né? Enquanto o áudio é superior com os concorrentes, na questão da tela, parece que faltou um pouco de brilho, um pouco de otimização. Não é uma tela ruim, dá para você utilizar numa boa. É melhor que muitos intermediários, e acho que 99% dos intermediários atuais, né? Uma tela Super AMOLED, contáter de atualização de 120 Hz, tem tecnologias aí para consumir menos bateria e tal, tem pretos bem vívidos, esse tipo de coisa, né? Uma tela bem bacana de respeito, só que faltou algum ajuste a mais, né? Por exemplo, aqui ó, o brilho está no máximo. Tipo, não vejo que é uma tela tão brilhante quanto o Galaxy S21, por exemplo, que eu testei, ou mesmo os mais novos aí, né? Tá certo que hoje, os aparelhos atuais têm uma capacidade de brilho incrível, né? Eu não sei de cabeça quantos vídeos que essa tela tem, mas está passando aí para vocês conferirem, né? Não é uma tela ruim, nem de longe, mas é uma tela que merecia alguns ajustes, merecia uma atenção a mais para ficar ok, né? Mas isso é apenas a minha opinião, você pode discordar disso aí nos comentários. E bom, rapaziada, de resto, esse celular aqui, ele vai entregar funções aí típicas do dia a dia, né? Não vai fugir muito, não vai ter um diferencial exclusivo, mas vocês viram que dá para utilizar numa boa sem problemas, né? Você coloca aí, ele tem o diferencial sim que é ser compacto, né? Mas eu falo nada de funções exclusivas e tals, né? Isso daí hoje em dia é difícil de ter, né? E o diferencial, que seria na parte da câmera de flip, você teria que pegar o Zenfone 8 Flip, que eu sinceramente optaria por ele se a diferença de preço não estiver muito grande, né? Muita gente fala, ah, mas o mecanismo de flip vai quebrar, ele é frágil e tals. Não, rapaziada. Já fiz o teste lá no Zenfone 6, que você pode fazer assim um monte de vezes lá, você pode fazer o que for e ele continua funcionando. Tanto que o meu Zenfone 6, ele está até aqui comigo, aqui não, né? Mas ele, enfim, está comigo até hoje, meu pai levou no sítio, quebrou, sujou, derrubou no chão, tals, a tela trincou, mas o mecanismo de flip continua firme e forte. E eu comprei esse celular quando? Quase lá no lançamento 2019. Então, cerca de 5 anos, o mecanismo dele ainda continua. Então, quem fala que ele quebra, que não é resistente, é balela. E mesmo se quebrar, também tem a assistência técnica especializada da ASUS, né? Lógico que você vai ter que pagar uma quantia aí, mas eles vão te dar todo o suporte e trocar. Lógico que se você provar que foi defeito de fábrica, eles não vão te cobrar, né? Mas, enfim, então, fique de olho no modelo flip, mas caso você queira o menorzinho aí, por causa desses diferenciais aí, desse diferencial do tamanho compacto, aí ele também vai servir numa boa, tá? Enfim, eu espero ter te ajudado. Asus Zenfone 8 é um bom aparelho. Se você quiser comprar, compra pelo meu link aí, que você ajuda o canal com uma comissão também, beleza? Que ele forte abraço de sempre, até a próxima, valeu e fui!